O meu chuvinho tá cantando até, mas é bonito o chuvinho, tá vendo aqui, ó? Ah lá, o bichão tá azulzão. E quando ele tá azul é porque não vai chover por enquanto, beleza? Se o tempo for mudando, ele vai mudando de cor também. E comigo que o Bruno Guedes tá me chamando com informações. Qual que é a sua notícia de agora, Bruno? Notícia de agora, Sal, é daquele furto de uma bicicleta que aconteceu ali em Sarandí. Furto de uma bicicleta de uma trabalhadora, inclusive. Esse furto aconteceu bem próximo ali a uma fábrica de pão da cidade de Sarandí. E a informação que a gente tem, inclusive, que a bicicleta que tá sendo levada aí, que aparece nas imagens, era da filha da mulher que chegou pra trabalhar com essa bicicleta. Isso porque a bicicleta da mulher estava estragada, ela pegou emprestada da filha, foi trabalhar, só que deixando ali no local, infelizmente, isso daí aconteceu. Esse suspeito chegou, pegou a bicicleta e foi embora. Agora a polícia está em busca desse suspeito também da baica que pertence à filha da mulher que trabalha aí, Sal. Tá aí, quem conhece o sujeitão de chinelo de dedo aí, ó? Ele veio, passou em frente, deu uma olhada, viu que a bicicleta estava sendo cadeada, voltou lá, o portão estava aberto, ele entrou, veio, pegou a magrela, aqui, ó, tá bem do lado de cá, ó, ele levou embora. Alguém conhece o meninão aí? Ele é ladrão, ele roubou a bicicleta de uma trabalhadora, né, que é a da filha, mas é ela que estava com a bicicleta ali no momento. O caso já foi repassado pra polícia que tá investigando. Vamos falar sobre a baderna? A baderna no ponto de ônibus aqui em Maringá, não é só nem...